Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Satisfactor, galera, bora jogar? Galera, vocês viram aí, devem ter visto aí já no YouTube e em outros canais, infelizmente eu não consegui gravar a tempo, mas o Satisfactor foi atualizado, na verdade foi lançada uma versão experimental separada da versão normal. É uma versão, é muito louco, velho, às vezes os caras atualizaram o jogo, tá ligado? E aí já era? Não, os caras fizeram uma versão separada pra você testar, pra ver se é bom ou não o que eles fizeram. É louvável a atitude, é muito bom, só que depois a gente vai ver se consegue continuar jogando isso aqui na versão normal, né? Tomara que seja possível, né? Porque eu tô jogando horrores. Eu fiz uma live ontem, 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 não lembro, não sei que dia que vai estar sendo esse vídeo, na Stringcraft. Galera, a gente faz live todo dia lá na Stringcraft, todo dia não, de terça a sexta lá na Stringcraft, às 7 horas da noite, certo? Cola lá, que é muito divertido, galera. De terça a sexta, 7 horas da noite na Stringcraft, só pra pesquisar Nerd House que você vai achar, mano. E me segue nas redes sociais que eu sempre aviso lá, certinho, a galera fica sabendo lá, certo? E aí o que acontece? Mexi na fábrica toda em live, puxei o paredão aqui, ó, aqui é a fábrica velha, essa parte roxa. As cores estão esquisitas, galera, mas é assim mesmo, é porque é uma versão experimental e as cores estão extremamente estranhas, velho. Eu não sei por que tá estranho desse jeito. E aqui é a fábrica nova, ó, essa parte amarela aqui, ó, certo? Ficou assim, meio suspenso no nada, mas eu já não tô mais ligando não, galera. Por quê? Porque eu já remontei essa fábrica tantas vezes que pra mim, eu quero que ela seja organizada, né? E funcional. A boniteza eu deixei pra lá, galera. Eu abandonei a boniteza, a gente vai fazer a boniteza só num próximo mapa, num próximo update grande. Quando a gente terminar essa série aqui e resetar tudo. Porque, cara, eu remontei, montei e remontei essa fábrica tantas vezes que eu já desisti. Pode ver que ela tá toda emendada, tá ligado? Toda remendada. Aqui eu nem fechei ainda, até porque pra fechar ia fechar só na frente, em cima não ia fechar, enfim, deixei aberto mesmo. Outra coisa que eu também não fechei também é porque a gente vai tirar todos esses caras daqui. O que aconteceu? Teve essa atualização, tá cheio de coisa nova e a gente vai jogar essa versão experimental. Espero que depois esse save seja aproveitado na versão normal pra gente não perder o que a gente fez. Porque eu reformei muito. A princípio, o principal mudança que eu fiz foi, tirei aquelas coisas que tinham aqui, aquele monte de coisa que tinha subindo. Eu tirei e não fiz esse esquema aqui, porque a gente tem agora elevadores. Olha que maravilha da natureza. Isso aqui, isso aqui, cara, sério, isso aqui é a coisa mais incrível que tem. Eu falei, eu falei, eu já trabalhei numa fábrica, galera, que era uma fábrica de máquina de lavar. Ela fazia fogões e máquina de lavar. E aí você pensa, como é que eles faziam então, né? Tinha uma esteira dessa, onde começava lá no começo da fábrica, na verdade no fim da fábrica, a entrada da fábrica era ali. Lá no fim da fábrica tinha uma esteira dessa que ficava um cara que pegava o começo do motor. Aí ele começava, puf, 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 puf. Só a carcaça do motor que vinha, pronta. Não sei da onde. Aí ele colocava. Aí ali colocava o chicote, ia colocando, ia colocando, ia colocando, ia colocando, ia colocando, ia colocando. Mais ou menos no meio, tinha já um motorzão gigante e aquele negócio que centrifuga. Aí vinha um cara e colocava a carcaça branca da máquina de lavar, sabe? Aquela carcação não branca. E aí já estava mais ou menos quase pronta. Aí chegava no finalzinho, um cara colocava exopor nas laterais para proteger a máquina, porque ela ia ser transportada. O outro cara colocava um saco nela e passava um fogo lá para ela ficar no vácuo, assim, sabe? Ficar esticado o plástico. E via uma menina e colocava a etiqueta, puf. Aí ela subia no quê? Subia no quê? Subia no quê? Ei! Subia no elevador, galera. Ia para uma esteira e ia para outra fábrica. Desse jeito. Cara, 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 eu estou tendo um deja vu nervoso nesse jogo, galera. E ela ia para outra fábrica. Aqui, no caso, a gente está transportando itens. Lá ia a máquina inteira para outra fábrica. Chegava nessa outra fábrica e fazia o quê, Raul? Desmontava tudo? Só para zoar, igual você faz? Não, lá na outra fábrica os caras estocavam. Os empilhadeiristas estocavam ela no estoque. Levava lá e estocava pronto, porque a gente estava pronto para ir para a Casa Bahia. Certo? Era isso. A Casa Bahia, inclusive, era o nosso maior cliente. E tinha um elevador desse, galera. Contei essa historinha toda para vocês. Porque tinha um elevador desse, muito parecido com esse aqui, cara. Aqui no jogo, como no jogo a gente só transporta coisas pequenas, né? Eles fizeram uma prateleira. Um elevador que, na verdade, é só uma prateleirinha. Prateleira. E eu não sei para onde ela vai. Também não quero saber. Só sei que é muito lindo isso. E a gente não tem mais agora aquelas esteiras de um lado para o outro. Ficava fazendo um zigue-zague assim, né? Ah, moleque. Tirei tudo. Certo? E o melhor jeito de instalar esse cara aí... O melhor jeito de você instalar ele, galera, é você colocando ele embaixo. Você coloca ele embaixo, onde você quer. Como, por exemplo, vamos supor que ali vai sair o negócio. Ó. Ó. Deixa eu pôr ele aqui. Você pode girar ele também. Tá? Você põe ele embaixo e aí você gira para onde você quer. E aí você coloca ele para cima. O melhor jeito de fazer é assim. Porque aí você consegue... Mirar certinho o lugar que você quer, tá ligado? E a receita que eu achei, ela é justamente para fazer computador usando borracha. E aí a gente tem alguma coisa para fazer com a borracha agora. Mas a gente libera... A gente tem aqui... A gente consegue pelo menos ver, ó. A gente tem esse marco aqui que é o que a gente está fazendo. Ele vai liberar o conveyor MK4, conveyor vertical, né? Junto com a esteira. Temos aqui um pouco de quatso para a gente pesquisar. Liberou pesquisas de várias coisas, tá? A gente vai colocar o quatso bruto aqui. São 25. Tá bom? O quanto tempo vai demorar? 14 minutos! Oh my God! Não tem o que ter feito isso. Temos também essa bola para pesquisar. Esse cara aqui que eu peguei. Não lembro se eu mostrei, mas eu peguei. E o supercomputador normal, tá? Vamos liberar o quatso que tem coisas legais para fazer. A gente colocou o quat... Eita, pega. A gente colocou o quatso para pesquisar naquela hora. E ele liberou umas coisas aqui para nós, ó. Liberou um... 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 Um milestone no tier 4 de Explorer. Olha para você ver como o quatso estava lá atrás, tá ligado? O quatso estava lá atrás. Deixa eu ver como é que faz esse daqui. Vamos pegar ele aqui. São 100 cubos mágicos de Beverly Hills. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Mas agora eu acho que a gente já tem as coisas que a gente precisa. Vamos... Os rotores... Os rotores... Acabou. Não tem mais estoque de rotor, por exemplo. A gente precisar de rotor para qualquer coisa, a gente não consegue mais. Porque não tem estoque, entendeu? Moldura modular. Vamos continuar fazendo aqui. Falta 100. Falta mais 30. 5. 6. Falta mais um pouquinho ali. 40. Mais 10 só. Vamos ver se a gente consegue fazer. E aí a gente vai habilitar o quartzo, galera. Que é uma das novidades. Pronto. Deus me livre, mano. Ah, o jogo está ficando cada vez mais zica, galera. Aqui. Vamos lá. Vamos colocar as molduras. Vamos colocar esses caras aqui. Vamos colocar os rotores. E vamos colocar os motores. E vamos apertar isso aqui. Foi, 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 foi. Ah, agora está indo. A gente vai quebrar minhas escadas aí, mano. Quebrou? Não, foi embora. É. Pois. Pois. Pronto, galera. Conseguimos. Vamos ver o que a gente abriu agora. Abrimos um veículo novo. Nossa. Dá pra fazer. Como é que faz esse treco aqui? Esse negocinho aqui. Ocilador de cristal. O que é isso? Bom, vamos tentar fazer algumas coisas de quartos, então. Só pra finalizar o vídeo. Pra mostrar algumas das novidades. A gente pode fazer esse auxiliador de cristal. Certo. E com ele a gente fazer esse carango aqui, ó. Além disso, tem coisas novas aqui também. A gente vai, a gente vai ter que pesquisar cristal agora, tá ligado? E eu vou fazer esse carro pra gente ir juntamente atrás dele. E ver, agora... Cristal não. Quartos, ó. A gente tem quartos brutos agora. Deixa eu até ver onde que tá aqui. 1.800. Meu amigo! Longe pra caramba, velho. 1.500, 1.800 e aqui, 1.600. Aqui tá do lado, tá perto do carrinho aqui, ó. Aqui tá perto do carrinho. Eu acho que eu até sei onde é que é esse daqui. Perto do petróleo também. Tá no mesmo caminho. No mesmo caminho do petróleo, no mesmo caminho do carrinho. Então a gente vai trazer por lá mesmo. Já tem esteira pronta e tudo. Já traz por lá. Melhor. Melhor do que tem é esse daqui. A gente vai buscar em breve. Acabou tudo aí. Não deu pra fazer o negócio de cristal ali. Quantos precisa pra fazer o carrinho? É, galera. Não deu pra fazer o carrinho. A gente vai ali dar uma olhada naquele cristal que tem ali, velho. Vamos lá. Antes de ir pra lá, deixa eu abastecer esse cara ali. Que eu vou te contar, viu. Esse carrinho aqui é muito vagabundo. Coitado. Vai, filho do cão. Cadê, 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 cadê? Cadê esse negócio, velho? Cadê? Cadê que aqui tem carvão, de boa. Deixa eu subir aqui. Pra se aparecer um bicho, a gente se salvar. Ali! Lá, lá. Consegui. Consegui me pular. Caraca, o bicho é brabo. Olha aqui, lá. Tem como a gente explodir isso aqui, galera. Tem como a gente explodir isso aqui. E deve ter uma lesma aqui dentro. Beleza. Tem como explodir isso aqui agora. A gente tem dinamite agora. Nossa, bug night. Enxofre? Putz. Ah, mas enxofre, mas é só um pedacinho. Eita! Olha aqui, olha aqui onde a gente tá, mano. Do ladinho, do ladinho da onde a gente pega... Caraca. Do lado da onde a gente pega ali o petróleo, velho. Aqui, galera. Olha aqui a fonte do bicho. Ah, quartzo puro, velho. Aí sim, hein. Galera, peguei aqui o montão, tá? O quartzo tá no radar, tá tranquilo. Isso aqui é enxofre, né? O quartzo tá no radar, tá tranquilo. Bem facinho de pegar. Tá? A gente vai pegar, vai puxar uma esteira. Pra cá. É, não tá muito fácil não, mano. Tá um pouco fácil. Não tá difícil, mas também não tá tão fácil assim, tá ligado? A gente vai ter que tirar uns matos aqui da frente. E trazer ela pra cá, ó. Ali, ó. Ali é onde tá passando o carvão, tá vendo? Bem aqui, ó. Na direita aqui, ó. E ela tá bem lá, ó. A gente vai ter que vir, desmatar um pouquinho e trazer ela pra cá. Quartzo. Vai vir junto com esse carvão aí. E, lógico, lá na frente, lá. Vai ter que arrumar um jeito de jogar ela na mesma linha do óleo. É. Esse oscilador, ele pega 10 cristal, velho. Então, pra cada um oscilador, que eu não sei nem o que faz isso. São 10 fucking cristais, cara. Meu amigo. Pronto. Beleza. Deixa eu guardar esse aqui. Esses cristalzinhos. Esses aqui também. Esse aqui é o cristal bruto. Esse aqui é o cristal... É... Cristalizado. E a gente vai fazer, finalmente, esse carinha... Nossa, moldura modular pesada, velho. Enfim, não sei, velho. Estamos jogando a versão experimental. Então, não chora, Halse. Vamos lá. E aí, tá o nosso Bug Night. Olha aí, olha aí. Olha que coisa linda. O Bugzinho. Olha aí, galera. Da hora, hein, velho. Ops. Não, calma aí. Aí, ele transporta também as coisas, cara. Cadê o carvão? Ele transporta também, ó. Tem que ter como gravar. Oh! Oh, danado! Vamos lá, vamos lá. Heavy Metal. Hardcore. Ixi, cheio de bagulho aqui, mano. Oh, oh, oh. Uh! O carro não tomba, não, galera. Tem uma... Uma... Como chama? É... Suspensão, velho. É uma suspensão sinistra, cara. Oh! Consegui passar por aqui? Não dá mais pra passar, né? Fechou o caminho ali, né? É, fechou. Fechou o caminho ali. Não dá pra olhar pra trás. Nossa, ele é muito rápido, galera. Ele é muito, muito rápido, velho. E muito estável também. Ele é pra reconhecimento mesmo. Pra dar rolê mesmo. Atrás de coisas. Você sair demarcando o mapa tudo, velho. Aê! Muito louco, muito louco. Agora eu tenho que ver aqui uma última coisa. Uia! Uia! Nossa! Nossa! Olha o mapa da gente. Nossa, cara! O que é isso? Caravão puro, cara. Deserto. Petróleo. Eu coloquei uma marcação no petróleo, mas o mapa não está aparecendo, não. Olha, catéreo. E petróleo 2. Ué! Cadê o caravão? Ator. Vauxita. Esse mapa aqui não está funcionando muito bem, não, hein, cara? Aqui é o desertão. Aquele desfiladeiro, o desertão, ó. Nossa! Olha o mapa, galera. Nossa senhora! Tem muita coisa pra gente descobrir. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no joinha, galera. É muito importante o apoio de vocês pro canal. É decisivo, tá? Clica no joinha. Mostra que vocês gostaram do vídeo. E que vocês estão apoiando o canal. Vejo vocês no próximo. Um abraço. Valô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.